Blog Topolinho Passando só pra dar um salve aí Que nós temos bastante jogo, tá E aqueles que estão pulando De galho em galho aí Começa a prestar atenção, tá Eu não vou aceitar mais, tá Não tem escala aqui, correr, apitar pra outro, bandeirar pra outro Aí não vai servir, beleza Ou tá com nós ou não tá Isso vale pra mesário também, tá bom Não é só pra árbitro não Não é só pra árbitro não